Um caixão que desce pelo rio. Que horror. Mais uma história sobrenatural aqui, ó. Vídeo de 2018 do canal Ginho da Selva. Quase 2 milhões. Bora lá tentar bater esses 2 milhões aí pro Ginho, tá? Depois passa lá o link, vai estar aqui na descrição. Vou dar play aqui, pessoal. E a gente vai cair pra dentro. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu botar o som. Esse é o Ginho da Selva, galera. Deixa eu aumentar aqui o volume dele. Estou aqui no local onde tem a lenda do caixão do rio. Ai, meu irmão, ó. Pessoal, não é por nada não, mas a gente chegou aqui e tá um clima pesado. A gente chegou aqui nesse vídeo pra fazer a filmagem da abertura do local. Essa árvore aqui não estava... Não estava no chão. E eu não sei, ó. Essa árvore aqui caiu. Pode ser que tenha dado alguma ventania à noite aí. Mas é sinistro, pessoal. É sinistro. Esse lugar aqui é sinistro. O lance lá do caixão, vocês lembram, pessoal? A gente sente, né, meu corpo? Eu já vi esse vídeo do caixão. Pessoal, a gente vai fazer hoje à noite aqui essa filmagem desse local. Será que vai ser à noite também esse vídeo? A gente vai fazer com todo respeito porque eu falo pra todo mundo. Se você não acredita, não abusa. Porque são coisas da natureza. Em todo lugar, cidades, mares, florestas, rios, existe uma lenda. Mas a gente não pode abusar disso daí. Ok, pessoal? É, eu sou do time do Ginho. Então a gente vai vir hoje à noite aqui com todo respeito. Eu sou do teu time, Ginho. Tem que ser depois da meia-noite. Tem um colega meu que ele era pescador aqui. Pena que ele não pode estar aqui com a gente porque ele faleceu há pouco tempo. Ele presenciou essa cena que é no caixão descendo. Falou que é muito horrível. Ele falou que não aconselha ninguém a passar por isso. Mas a gente vai vir hoje aqui tirar essa dúvida, né? Mas o Ginho é curioso. O Ginho é curioso. Explorando a região aqui, aonde tem o caixão no Rio. O local até que à noite... É um lugar sinistro, um lugar feio, né? Não é um lugar bonito. É, realmente é um lugar feio. E nós encontramos isso aqui, ó. Não sei o que é. Se é... Salve Renta, Gogó Machado, Salve também. Se é feito... Salve para o Edinaldo. Se é feito recente ou é uma coisa antiga. Vamos pesquisar na internet para ver o que é isso aqui. Mas é uma peça... É uma peça... Tem uma pedra aqui em cima. O negócio é digital aí, pessoal. Tem um olho aqui. Não sei se é diamante, o que é. Tem um nariz, sei lá. Vou limpar aqui que está cheio de terra. Encontramos uma mina d'água aí. Olha que lugar lindo onde saiu a mina d'água aí, ó. Embaixo de uma pedra. Coisa interessante. Vamos ver se a água é boa. Meu Deus. Vamos lá, vamos primeiro, né? É, cara, não tinha coragem de beber essa água não, mano. Eu não tinha coragem, não. Salve para a Cileia. Salve, Cileia. Muito boa mesmo. Se eu morasse aqui perto, vinha buscar todo dia nessa água aí. O Gabriel aí vai experimentar da água aí. Beba, Gabriel. Bebe essa água. Vamos ver se a água é boa mesmo. Já tem o estômago forte. O Gabriel aí é da equipe do Decretorismo Paraná Brasil. Pessoal, nunca vi um vídeo do deles, pessoal. Muito boa a água aí, Gabriel. Vamos procurar depois. É mesmo? Vou. Vale a pena mesmo? Não tem diferença, hein, pessoal. Tá bom, hein? É a pena da água do torneio. Encontramos aqui, na beira do rio, um potinho com bichinho da laranja. Acho que tem um nome chamado Tenóbilo, mas eu conheço mais como bichinho da laranja. Bichinho do... O pessoal usa muito para alimentação, né, de pássaros, trinca-ferro. E para pescar também, né? O pessoal usa muito para pescar. Com as iscas, né? Então é um bichinho aí, ó. Muito bonito aí. Mas a gente vai comer eles agora. Eca! Aí, pessoal, ó. É sério? Isso aqui para quem está com fome. Hã? É um alimento muito rico. Eca! Eca, né? Muito bom, pessoal. Olha aí, ó. Pode ser rico. Eu prefiro comer um pão com manteiga e café, meu filho. Nossa, o cameraman aqui. O Gabriel vai experimentar também, né, Gabriel? Mentira, Gabriel. Mentira, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Experimenta lá para você ver as delícias da natureza. Vou beber até água aqui, porque eu estou com gosto ruim já na boca. Vamos lá. Muito bom, viu, pessoal? Boa noite, Gabriel. Eu já vou pegar de punhado aqui, ó. Gil, está com fome mesmo. Aí, ó. Gil, tu está com fome, macho. Só pode. Ter coragem de comer um treco desse aí, meu irmão. Muito bom, meu irmão. Achado aí. Famidade, viu, pessoal? Não é sempre que você acha um alimento bom e saudade, assim, ó. Deve ter muita proteína, né, pessoal? Deve ter muita proteína. Mas bom não deve ser, não. Muito bom, meu irmão. Estou alimentado. Pronto para a expedição aí. Até mais, pessoal. Mais uma cabana de pescador aí, ó. Essa aí está abandonada. Essa aí, inclusive, conheci, ó. Conheço. O dono dela é o albari. Ele vinha muito pescar, hein? Mas depois desses acontecimentos aí, no rio aí, ele não apareceu mais. Só até acampava, pessoal. E está aí, ó. Eu quero ver o caixão, Gil. Cadê o caixão, Gil? Acabando de abandonada aí, ó. Era uma boa cabana, hein? A noite chegou na floresta. Aí sim, hein? Agora sim, meu caro. Estamos aqui, pessoal, conforme o combinado. Já são quase meia-noite. A gente está aqui no rio, onde tem a lenda, o caixão do rio. Então é hora dos limites, galera. E, na verdade, a gente ficou com medo de vir sozinho aqui. Então a gente trouxe um pessoal da região, né? Que a gente já vai apresentar para vocês aí. Então, pessoal, vamos aí a lenda aí. Estamos meio nervosos aí, meio tremolei, mas vai estar tudo certo aí. Ok, pessoal? E, ó, pessoal, o Guilherme... E aí, Guilherme, boa noite, pessoal. Boa noite. O Guilherme, ele é morador daí. E tem uns amigos deles aqui, né? Fernando. Ele trouxe uma tropa aí, galera. Então... Trouxe aí uma tropa. Eles iam acompanhar a gente aí, porque a gente ficou com medo de vir sozinho. Obrigado aí, pessoal, pela colaboração. E aí, Guilherme, o que você sabe da lenda aí? Então, devido a essa lenda aí, eu sei que muitos pescadores que vêm aqui pescar nesse rio deixaram de vir por causa do medo, né? A gente está quase chegando já no local. Rapaz, então o negócio é tenebroso, pessoal. E confesso que não estou gostando de ficar aqui, mas a gente, como falou, a gente tem que ir para cumprir. Mano, esses cachorros também. Estamos chegando aqui no mar. Os cachorros, eu estou ficando doido. Não, desliga. Tem uma casa abandonada aqui, pessoal, que pescavam aqui, ó. Estou vendo nada, Gil. Faz tempo que não usa, hein? É, que faz tempo que não usa, né? Está bem abandonada mesmo aqui. Ah, Gil, uma investigação, hein, galera? O clima não está chovendo, não está ventando, mas mesmo assim a gente está sinistro aqui. Ixi, o Gil já está sentindo coisa, viu, pessoal? Então, local realmente abandonado, galera. Eu acho que se a gente encontra alguma coisa. É como o Gil disse, se tu não acredita, só não desrespeita, porque o negócio é grave. Eu lá quero desrespeitar uns trecos desses aí, um caixão que desce aí do rio, Deus me livre. Aqui, pessoal, está o rio. Vamos, vamos ali, me descer um pouco mais para baixo para a gente ver alguma coisa. Vamos acompanhando o rio. É, mas eu não estou vendo nada, Gil. Ah, eu bati minha cabeça. Cuidado, hein, pessoal. Você bateu o chifre já, ó. Tem um galho aqui, cuidado, pessoal. Cuidado, Gil. Aqui, pessoal, o lugar que eu fiz a filmagem. É, até agora está de boa, pessoal. Tem alguma coisa? Até agora nada, nada, nada de sobrenatural, pessoal. Está tudo bem tranquilo. Pessoal, vamos esperar, vamos continuar olhando aí, que por enquanto... Enquanto isso, pessoal, escolho aí. A gente não encontrou nada. Pessoal, escutamos um barulho grande aqui, essa parte de cima do rio aqui, mas eu acho que não é nada, não. Mas que o barulho foi feio, foi. Olha a música. Faz uma luzinha aí, porque essa música já não está me agradando, não. Vocês ouviram, pessoal? Está acima aqui, ó. É uma rama, é um sapo, é um cururu, pode, uma cabra, alguma coisa, mas não é nada, não. Não vai ser nada, pessoal, por favor. Que não seja nada, Gil. Eu estou vendo o negócio só naquela árvore caída ali, parece um bichinho. É nada, filho. É nada, é? É nada, mano, é nada. Olha, pessoal, parece que é um negócio ali, ó. Parece que é alguma coisa brilhando ali, ó. Nada, hein, Gil? É só naquela árvore lá, gente. Aquela árvore caída ali, ó. É, até agora continua sem nada, pessoal. Sobrenatural, tá? Vamos ficar aqui esperando até ver alguma coisa. Cara, na tensa, meu velho, vamos aqui, vamos embora. Vamos. Vamos aí na cabine do rio. Até agora nenhum sinal, nada. O pessoal da equipe estão lá em cima aguardando. Aqui, pessoal. Um e vinte e até agora é nada. Ok, pessoal? Mas a gente vai ficar mais um pouco aí antes de ir embora aí, tá? Porque o clima aqui está tenso aqui. A gente não viu nada, só uns barulhos aqui para baixo. Mas o clima aqui está muito tenso aqui nesse local. Ok, pessoal? É o sentimento, né? Como diz o Ulisses Deadline, é o sentimento que você está sentindo. É melhor a gente encerrar por hoje a busca, ok? Ixi, não apareceu nada, Gil. Vai, vai. Foi isso, foi? Foi, cara! Esse menino que eu sou, foi engraçado, velho. Ah! Vai, cara! Levanta, Gil. Levanta! Foi aí, cara! Pessoal, não sei o que aconteceu aí, mas se foi um galho que caiu na água lá, alguma coisa, o pessoal se mandou, saiu correndo, deixou a gente a gente não sabe o que é, é melhor encerrar isso aí, não ficar brincando mais com essas coisas aí, é perigoso aí, não sei o que tem aí de mistério, mas fica pra uma próxima aí pessoal, vamos encerrar por aqui tá, muito obrigado aí pela participação de vocês e até mais pessoal valeu, ah galera, eu lembro, tá bom, eu lembro que tem um vídeo que aparece realmente, caixão, até uma coisa dentro lá, um negócio aceso, ela aparece pessoal tem que ir até nesse vídeo aí também, mas não teve né, é isso aí, é isso aí gostei do vídeo né, o Gil aí, maravilhoso, sempre, obrigado do Gil, processar aqui o canal, dá seu eu tenho pra comentar aqui, o vídeo foi bom, foi bem, bastante suspense, bastante suspense só faltou, apareceu o caixão, só isso que eu queria, no finalzinho ali apareceu o caixão, encerrando aqui o assunto, fui tá, tá, tá.